Quais são as atividades do dia a dia? O que você faz? Qual é o seu ciclo no dia e no dia da semana e ao longo dos anos e ao longo dos meses do ano? Quais são as atividades que podem ocorrer que geram a identidade e a singularidade daquele local? A metodologia GEL é com foco nas pessoas. O que significa isso? Porque, na verdade, um espaço existe porque ele é um conglomerado de atividades que acontecem, que se desenrolam ao longo do dia. Então, a metodologia GEL foi desenvolvida ao longo de 25 anos de pesquisa na academia, com o Yang GEL, em 2000. E aí sempre criando metodologias de contagem de pessoas, de entender quais são as qualidades do espaço público, observando empiricamente quais eram as qualidades dos espaços que funcionavam em diferentes lugares do mundo. E aí, usando o Copenhagen como laboratório, ele foi desenvolvendo uma série de parâmetros que ajudaram o Copenhagen a consolidar o plano de 30 anos de renovação, onde, nos anos 80, o Copenhagen era uma cidade quebrada e não tinha gente morando, era violenta, era suja. E hoje é um case internacional de boas práticas de urbanismo. Então, ele fez parte desse monitoramento, avaliação e, além disso, de criação de metodologia de colaboração, de projeto participativo. Em 2000, quando ele foi se aposentado, um dos alunos falou por que a gente não abre uma empresa para fazer consultoria ao redor do mundo. E isso tem sido, ao longo desses últimos 18 anos, a empresa, o carro-chefe, foi sempre trabalhar com prefeituras, com consultoria, sendo que, de seis anos para cá, a gente tem feito mais e mais projetos privados, de bairros planejados, trabalhando com empreendedor privado. O que tem mudado bastante é quase um GEL 3.0 agora e a gente está pensando no GEL 4.0. Então, a gente olha muito o emplanejamento urbano, quando a gente está desenhando o bairro, não só a estética, mas conveniência, onde as pessoas vão andar, como que vão andar, quais são os serviços cotidianos, qual que são as distâncias e criar, a gente vê muito essa necessidade de usar o espaço público como, digamos assim, um esqueleto de um bairro. E você vê claramente como a criação de um espaço público de qualidade, ele não só é um atrativo diferencial, mas ele é como um gerador de valor agregado e de valor de longo prazo. Você vê que muitas cidades, às vezes, você tem bairros com arquitetura genial, com baixo foco no espaço público, são bairros ruins, e você pode criar bairros de qualidade, com arquitetura menor, uma arquitetura menos fancy, né? E com foco em ruas de qualidade, em praças, em parques, etc. E foco em atividades. Quando você mora no espaço, você pergunta, ah, por que você mora naquele bairro? Ah, porque naquele lugar você pode fazer isso, aquilo, aquilo outro. E essa metodologia que a gente foca muito, quais são as atividades do dia a dia? O que você faz? Qual que é o seu ciclo no dia, né? E no dia da semana, e ao longo dos anos, e ao longo dos meses do ano? Quais são as atividades que podem ocorrer que geram a identidade e a singularidade daquele local? E a vir-á-t wellness? Tak. A vir-á-t�a. Ativas anderen.